E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindos ao canal. Se inscreva para receber nossos vídeos. Vamos a mais uma notícia. Triplex que levou a condenação de Lula a causa incômodo para moradores. O Triplex em Guarujá-São Paulo, que levou a condenação de Luiz Inácio Lula da Silva tomou banho de sol de 36 graus num dia que seria só mais um da alta temporada. Não fosse o fato de a algazarra na rua do edifício Solaris estar maior que a de costume nesta quarta-feira, 24. 24. Ficou praticamente vazio o condomínio o dia em que se confirmou a sentença do ex-presidente. Para a Justiça Federal, ele recebeu o imóvel de número 164 a como presente da construtora OAS. Convidativo, o calor fez jus ao nome do prédio e chamou logo cedo para a praia moradores e hóspedes que alugam apartamentos para temporadas com diárias em torno de 500 reais e acomodações para 6 a 8 pessoas. Quem se hospeda recebe ao chegar uma pulseirinha verde de papel, dessas de balada, que é para facilitar a identificação dos autorizados a entrarem e sair. Proprietários evitam o incômodo assunto do 16º andar da torre que fica de frente para a praia. A de fundos tem vista para outros prédios de classe média da vizinhança. Reclamam que o episódio com o petista ficou como uma espécie de maldição sobre o condomínio. Não querem ser associados ao escândalo, mas já se acostumaram à rotina de passantes que apontam o dedo para a cobertura, comentam algo ou posam para fotos em frente ao Solaris, transformado involuntariamente em ponto turístico. Pessoal não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu comentário. E aí pessoal tudo bem? Seja bem-vindos ao canal. Se inscreva para receber nossos vídeos. Vamos a mais uma notícia.